Olá pessoal tudo bem? A receitinha de hoje é de um delicioso cupcake recheado com doce de leite e paçoquinha. Cobertura também de doce de leite com paçoquinha. Delicioso! Vamos ao passo a passo. Antes de bater a massa do bolo, eu arrumo as forminhas de papel, uma forma para cupcake de metal. Quem não tiver essas formas, pode colocar a forminha de papel em uma forminha de metal para empadinha, mas tem que colocar dentro de um suporte de metal, uma forminha de metal, senão essa forminha de papel aqui ela larga e não fica uniforme. Eu coloco as formas de cupcake em cima de uma assadeira. É desse jeito que vai ao forno. 3 ovos inteiros, 2 colheres de sopa cheia de margarina, 2 colheres de sopa cheia de margarina, 1 xícara de açúcar, estou usando xícara de 250 ml, mas não estava cheia, faltando um dedo para a borda. Bater. Bater. Bater por alguns minutos até ficar um creme clarinho. Acrescentar aos poucos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de 250 ml, vou colocar 1 xícara agora, acrescentar aos poucos 200 ml de leite. acrescentar ao restante do leite. Acrescentar ao restante do leite. A segunda xícara de farinha de trigo. Bater bem a massa. vou acrescentar 3 paçoquinhas fareladas, colocar na massa, pode colocar até 4 paçoquinhas, e não pode exagerar porque senão o bolo fica muito doce. misturar. misturar. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. misturar bem. misturar bem. misturar bem. Colocar a massa em 2 terços da forninha. Colocar a massa em 1 terços da forninha. Colocar a massa em 1 terços da forninha. Colocar toda a massa nas forminhas. Colocar a massa em 1 terços da forninha. A massa rendeu 15 cupcakes. Colocar a massa em 1 terços da forninha. Colocar no forno a 200 graus até o bolinho dourar e colocar no palito ele sai a seco. O forno é grande. Fogão de 5 bocas. Eu aço todos os bolinhos ao mesmo tempo. E o tempo é relativo de forno para forno. Esses aqui já estão assados. Esses aqui já estão assados. Colocar em uma grade para esfriar. Colocar. A outra forma ficou pronta. Tirar da forma quente. Colocar em cima de uma grade. Se você não tiver grade, coloque em cima da mesa, se for de mármore ou em cima da pia. Não pode ficar dentro da forma quente. Porque senão os bolinhos continuam assando. Acesse o rosto. Acesse o rosto. Esperar o bolinho esfriar para colocar a cobertura de doce de leite. Aproximadamente 500 gramas de doce de leite, de boa qualidade, é claro. Acrescentar um creme de leite, de caixinha. Misture bem até ficar bem homogêneo. Vou acrescentar 5 paçoquinhas. Misture bem. Vou acrescentar mais 2 paçoquinhas. Total de 7 paçoquinhas. Tampar com plástico, atravessa e deixe na geladeira até os bolinhos esfriarem. Misture bem. Bico, um F da Wilton. Usar um bico pitanga aberto. Tampar com plástico. 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 Vamos lá. Você pode fazer um buraquinho com uma faca no centro do bolinho ou rechear dessa forma assim, direto com o saco de confeitar. Pode rechear direto com o bico ou pode fazer um buraquinho, uma faquinha. Reserve essa tampinha que você tirou para colocar depois, tampar em cima do recheio. Coloque a tampinha da massa por cima do recheio. Coloquei a tampinha no bolinho. Coloquei o furinho com a faca. Reservar a tampinha da massa Para tampar em cima do recheio Colocar a tampinha da massa Se você não tiver bico de confeitar Pode rechear Com uma colherzinha Com uma colherzinha Com uma colherzinha Com uma colherzinha Muita chuva por aqui Olha o barulhão no fundo Eu recheei e decorei alguns Cupcakes Esses Cupcakes eu fiz para servir as visitas Não fiz para vender Esses ainda não foram recheados Nem confeitados Vou cortar um bolinho Para vocês verem por dentro Olha gente Que delícia O bolo fica bem fofinho Muito bom Essa receita é maravilhosa Bom gente Vou ter que provar de colher Que eu cortei aqui O papel Muito bom Maravilhoso Maravilhoso gente Não dá só para provar Tem que comer tudo O bolo O bolo fica bem fofinho Acabou o bolinho gente Muito bom Muito bom Vale a pena fazer Receitinha Para quem não sabe decorar com bico Decoração aqui não foi feita com bico Decoração bem simples Todo mundo consegue fazer Receita deliciosa Bom pessoal Essa foi a receitinha de hoje Receita maravilhosa Aqui é Solange Lima Até a próxima receita Beijos Alexander E aí E aí